É o VF apaixonado, eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpas, uma minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir, não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo? Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo? Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Isso é pegada de vaqueiro Isso é Jô Gomes, ele tô ferrando Eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpas Assumo minha culpa se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir, não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo? Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo? Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Obrigado, meu menino Deus nos abençoe Oh, gostou da fé, menina Oi, foi Beija, menina O amor, é? Beija, menina O amor, é? Beija, menina E ative, menina O amor, é? E ative, menina Deie, menina Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E chegue tudo pra nós Em nome de Tata Vez E Tata Jóis Porções Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E chegue tudo pra nós Tomara que você A vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se não se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar e eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer me agame e ela não vai te querer Boa sorte pra você Eu tô torcendo com você Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar e eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender Porque se tu se arrepender Porque se tu se arrepender Vai brigar feio pra você Tu vai querer Tu vai querer minha cama e ela não vai te querer Com boa sorte Com boa sorte pra você Eu tô torcendo por 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 você Meu coração ainda sente Esse término recente Você seguiu sua vida e tá feliz sem mim E é que eu te amo tanto Porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano É que eu te amo tanto Porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija Por favor não ama Por favor não trança Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija Por favor não ama Por favor não trança E por favor pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando, corta a boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você seguiu sua vida e tá feliz sem mim E é que eu te amo tanto Porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano É que eu te amo tanto Porra eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija Por favor não ama Por favor não trança Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija Por favor não ama Por favor não trança Por favor não trança Por favor não trança É o VF apaixonado É o VF apaixonado Acabou o amor Só no seu coração Mas o meu ainda sofre Ouvindo a nossa canção Não parou de beber Depois do nosso fim Olho as fotos Olho as fotos e choro Porque teve que ser assim Doeu demais Foi sacanagem Você me propor Só amizade Não dá pra ser Amigo de quem ainda é meu amor Não dá pra ser Não dá pra ser Amigo de quem ainda é minha vida Como eu vou beijar Como eu vou beijar no rosto E ouvindo a nossa canção Não parou Não parou de beber Não dá pra ser Amigo de quem ainda é meu amor Não dá pra ser Não dá pra ser Amigo de quem ainda é minha vida Como eu vou beijar no rosto Porque eu já beijei de língua É o VF apaixonado Trânsito parado O relógio correndo Será que vai dar tempo? Tô há cinco minutos Atrasa mais um pouco Não dá pra ser E se eu tô ficando louco Vou subir naquele altar Todo mundo vai saber Que tu ainda me ama E eu ainda amo você Caso se sabendo Que eu vou ficar aqui chorando e bebendo E tu não vai ser feliz E vai voltar pra mim Tu vai voltar pra mim E caso se sabendo Que eu vou ficar aqui chorando e bebendo E tu não vai ser feliz E vai voltar pra mim E caso ela esqueci Uh... 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 Issa, Viva! Tensito parado O relógio correndo Será que vai dar tempo? Tô há cinco minutos Atrasa mais um pouco E sim eu tô ficando louco Eu vou subir naquele altar E todo mundo vai saber Que tu ainda me ama E eu ainda amo você Casi-se sabendo Que eu vou ficar aqui Chorando e bebendo E tu não vai ser feliz E vai voltar pra mim Tu vai voltar pra mim Casi-se sabendo Que eu vou ficar aqui Chorando e bebendo E tu não vai ser feliz E vai voltar pra mim Tu vai voltar pra mim Eu sei lá esse sim Oul, 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 oul E sabendo my nós Eu vou ficar aqui É o VF apaixonado Onde você tá com a cabeça me impedindo que eu te esqueça Querendo botar o fim em nós dois Nós dois Não precisa ser nenhum vidente, você vai ficar carente e vai vir atrás de mim Depois, depois Nada com uma cara bem quebrada Algumas noites mal dormidas Pra enxergar o maior erro da sua vida Se me amar você volta É só uma questão de tempo Quando é de verdade você sabe que a saudade bate junto com arrependimento E me amar você volta É só uma questão de tempo Quando é de verdade você sabe que a saudade bate junto com arrependimento É o VF apaixonado Onde você tá com a cabeça me impedindo que eu te esqueça Querendo botar o fim em nós dois Nós dois Não precisa ser nenhum vidente, você vai ficar carente e vai vir atrás de mim Depois Depois, depois E nada com uma cara bem quebrada Algumas noites mal dormidas Pra enxergar o maior erro da sua vida Se me amar você volta É só uma questão de tempo E quando é de verdade você sabe que a saudade bate junto com arrependimento Se me amar você volta, é só uma questão de tempo E quando é de verdade você sabe que a saudade bate junto do arrependimento É só uma questão de tempo Tá desesperada porque eu não atendo e nem respondo as mensagens Eu vou mostrar pra você o que é sofrer de verdade Eu tô no porró, levando histórias no meu paredão Com suas amigas descendo, subindo até o chão Pode chorar, 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 pode beber, beber, beber Eu vou pegar suas amigas e vou matar pra fome Pode chorar, 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 pode beber, 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 beber Eu vou pegar suas amigas e vou matar pra fome Tá desesperada porque eu não atendo e nem respondo as mensagens Eu vou mostrar pra você o que é sofrer de verdade Eu tô no porró, levando histórias no meu paredão Com suas amigas descendo, subindo até o chão Pode chorar, 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 pode beber, 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 beber Eu vou pegar suas amigas e vou matar pra fome Pode chorar, 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 pode beber, 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 beber Eu vou pegar suas amigas e vou matar pra fome É um viés diferente É um viés diferente Eu gosto muito Aleluia Eu sei que é difícil de assumir Você tá com ele Pensando em mim E tá gastando bênção com essa pessoa Depois de ter ficado com a cidade toda e não ter recebido Que o seu lugar é aqui comigo Então não diga que não foi avisada Quando ele tirar sua roupa e tu não sente nada Cê tá amando a pessoa errada Cê tá amando a pessoa errada Tu vai fazer amor sem sentir gosto Vai ter sedenta numa cilada Cê tá amando a pessoa errada Cê tá amando a pessoa errada E a boa assim não vale nada Eu sei que é difícil de assumir Que você tá com ele Pensando em mim E tá gastando beijo com essa pessoa Depois de ter gastado com a cidade toda E não ter percebido Que o seu lugar é aqui comigo Então não diga que não foi avisada Quando ele tirar sua roupa e tu não sente nada Cê tá amando a pessoa errada Cê tá amando a pessoa errada Então não diga que não foi avisada Quando ele tirar sua roupa e tu não sente nada Cê tá amando a pessoa errada Cê tá amando a pessoa errada Cê tá amando a pessoa errada E a boa assim não vale nada Cê tá amando a pessoa errada Eu vim esse apaixonado Cê tá amando a pessoa errada Cê tá amando a pessoa errada Eu sei que você acha bom Acorda com o bom dia dele Mas ama perder noites de sono comigo Ele abre a porta do carro Eu abro o zíper da sua roupa Ele te deixa insegura E eu te deixo louca Te deixo louca Só falta você escolher Quem encaixa melhor com você Se eu não fosse o amor Que tu mais senti tesão Tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Deixando minha boca e me abenço do chuveiro Acorda com o bom dia dele Acorda com o bom dia dele Mas ama perder noites de sono comigo Ele abre a porta do chuveiro Ele abre a porta do carro Eu abro o zíper da sua roupa Ele te deixa insegura E eu te deixo louca Te deixo louca Só falta você escolher Quem encaixa melhor com você Se eu não fosse o amor Que tu mais senti tesão Tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Deixando minha boca e me abenço do chuveiro Se eu não fosse o amor Que tu mais senti tesão Tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Deixando minha boca e me abenço do chuveiro Eu deixo Eu vejo esse apaixonado É um VF apaixonado, alô Quem tá falando é seu romance confidencial Eu sei que ele tá do lado, finge aí que tá passando mal Pra gente combinar uma sacanagem lá em casa mais tarde Até o meu paixão já, já tá com saudade da gente sem roupa Fazendo gostosinha a noite toda E tá o balão dele e vem fazer gostoso Ele nem vai saber que você tá sentando no colinho de outro E tá o balão dele e vem fazer gostoso Ele nem vai saber que você tá sentando no colinho de outro Alô Quem tá falando é seu romance confidencial Eu sei que ele tá do lado, finge aí que tá passando mal Pra gente combinar uma sacanagem lá em casa mais tarde Até o meu paixão já, já tá com saudade da gente sem roupa Fazendo gostosinha a noite toda E tá o balão dele e vem fazer gostoso Ele nem vai saber que você tá sentando no colinho de outro E tá o balão dele e vem fazer gostoso Ele nem vai saber que você tá sentando no colinho de outro Pra quem não bebeu ainda Mas bebeu a partir de agora Isso é Vítio Fernandes E eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Embaixo do meu cobertor Eu faria tudo Eu faria tudo Pra não te perder Assim Assim Mas o dia vem E deixo você ir Isso é Vítio Fernandes Isso é Vítio Fernandes A hora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Se você quiser partir Às vezes a distância ajudar E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão Isso é Vítio Fernandes Ah, como eu quero Te encontrar novamente Estou sozinho Procurando você Ah, como eu quero Te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos E dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Proveito, eu vejo O mar doer Minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Isso é Vítio Fernandes Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Isso é Vítio Fernandes Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem E que me queira bem E que me queira bem Pra começar Sua mãe vai se encantar Sua mãe vai se encantar comigo Se eu contar a piada pro seu pai Ele vai cair no riso Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Se eu não for agarro o amor e não deixe escapar Só pra garantir que eu passo daqui Até você me agarrar Ah, pensando que bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete e se sai seu clone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensando que bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete e se sai seu clone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Se eu acho que em família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não deixe escapar Só pra garantir que eu passo daqui Até você me agarrar Ah, pensando que bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete e se sai seu clone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensando que bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete e se sai seu clone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Eu vou soltar foguete e se sai seu clone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Eu rezo a paixana Eu vou soltar foguete e se sai seu clone Alô, dependo, pare não Um beijo só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa Chego em casa não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passa Eu vejo a paixana Um beijo só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Tão passando 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 Legenda por Sônia Ruberti